A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, boa tarde a todos. Primeiro, nós estamos com um campeonato aí com duas categorias, né? Wellness e Men's Physique, que vem crescendo muito nos últimos meses, né? É um perfil de corpo mais atlético, um pouco mais aceito, uma grande massa da sociedade. Então nós esperamos ter um campeonato bonito, né? É organizado e com corpos maravilhosos, né? E para o pessoal, para o público que está, pelo que a gente vê, está lotando aí a entrada, né? E a entrada é franca? A entrada é franca. Foi distribuído algumas senhas. Nós vamos colocar 400 pessoas para dentro do capital ao mar e esperamos um grande show. Ainda dá tempo do pessoal entrar para assistir o campeonato? Ainda dá tempo. Estão sendo distribuídos as últimas senhas aqui no comecinho da fila. É isso aí. Então você que está ouvindo, corre para cá no Men's Convention Center. E, se der tempo ainda, pega o prêmio aqui na Blitz, mas tem que correr porque é rapidinho, porque daqui a pouco já começa o campeonato. E as meninas, eu estou louquinha para assistir. É isso aí. É a Blitz da Rádio Rock e aqui no Fitness Brasil. Eu sou a Keila Castro de todos os campos. Eu sou a Isamara dos Santos de Bertioga. Hoje vamos que vamos, né Keila? Eu sempre fui surfista, judoca, sempre fui um atleta, né? Mas agora entrou no mundo da musculação, acho que há 21 anos para fazer ainda, que está dentro da musculação. enganar nessa batalha aí, dentro da gente, entrando no Men's Fisic. Putz, atleta, de ponta no Men's Fisic. Pode gravar isso aí. Meu nome é Alan Berg Tavares, sou personal trainer e campeão da categoria Men's Fisic e FPV. Estamos mais um dia, né? A terceira batalha, em 2014. Colocar Deus na frente e vamos para a 5ª. Vamos para a 5ª. Vamos para a 5ª. E a senhora da 5ª é a 6ª. E a senhora da 5ª. Obrigado. Obrigado.